Uma reunião na sala do Colégio de Líderes aqui da Assembleia Legislativa envolvendo a secretária de Educação, Mario Neide, como também deputados preocupados com a questão da volta às aulas, os professores efetivos, os professores concursados, enfim, a situação dos alunos mediante a todo esse problema, diante da suspensão no decreto do coronavírus. O deputado Botelho faz uma análise de como ele vê essa situação, o que pensar, o que encaminhar em termos de Assembleia e como a Assembleia pode ser importante nessa tomada de decisão importante para uma categoria tão grande como é a categoria da educação. Nós estamos discutindo dois assuntos aqui, todos os dois de relevância e importância. Então, um é o começo das aulas, quando que retorna as aulas. Isso daí nós ficamos definidos que vamos montar aqui uma comissão composta por um membro da SEDUC, do Ministério Público, da MM, porque isso vai servir de uma referência para todos os municípios também. E criamos regras e entendimento de qual o momento de começar. Então, isso ficou definido aqui. Eu vou colocar o deputado Valdir Barran, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, para coordenar esse trabalho e daí criar uma definição para o retorno às aulas. E a questão dos professores contratados. Também ficou aqui, a secretária vai apresentar uma contraproposta, possivelmente, para a gente até amanhã. E daí nós chegamos à conclusão, se nós votamos o projeto que está em andamento aqui, ou a gente faz um substitutivo. O melhor é o entendimento, e nós estamos procurando isso. Entendimento para não ter veto, não ter ações judiciais. Então, nós estamos procurando o entendimento. A secretária Marionneide da Educação esteve presente aqui nessa conversa, no Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa. A professora Marionneide conversou com os deputados, passando a situação da volta às aulas, a preocupação com os professores, com os alunos, mediante toda essa situação, antes que o projeto entre em tramitação definitiva no plenário da casa. Para a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, realizar um contrato sem o início do ano letivo, caracteriza-se como improbidade administrativa para o gestor. Além disso, nós já estamos respondendo a alguns processos em relação à questão de contratos temporários na SEDUC. Então, essa situação toda, junto ao MP, a gente está resolvendo também. Estamos fazendo as nossas defesas e reorganizando todo esse trabalho.